O que é o curto-circuito dos grandes, né? Pessoal, a gente precisa aprender a dominar a eletricidade para que não ocorra acidentes, né? Então não faça isso aqui em casa, tá? Porque é muito perigoso, né? A bateria pode explodir, mas o que vem a ser um curto-circuito, né? Vamos entender esse direitinho? Então vamos lá, então lenha no vídeo! Fala, meus amigos, tudo belezinha com vocês? Viu só o perigo de pegar fogo em tudo aqui? Já merece um like, um gostei, um joinha aí no vídeo, né? E você que não é inscrito no canal, se inscreva! Sabe o que nós vamos falar aqui hoje, pessoal? Do curto-circuito. O que é um curto-circuito? É uma pergunta que muita gente me faz, né? E a gente tem que pensar o seguinte, a corrente elétrica... Por exemplo, eu tenho essa bateria aqui de 45 amperes. Aliás, não faça esse teste, esse tipo de teste em casa, que é perigoso. A bateria tem um eletrólito aqui dentro e forma gases que podem explodir, né? Conforme tem uma faísca, alguma coisa assim. Então a gente faz num ambiente controlado aqui, a gente sabe o que está fazendo. Bom, por que a minha lâmpada acendeu e não pegou fogo, não deu curto-circuito nenhum, mas a hora que eu liguei um outro cabo, né? Diretamente aqui no polo, quis pegar fogo em tudo. O que acontece é o seguinte, a gente tem dois fios aqui, que se eu emendar esses dois fios, um no outro vai dar um curto-circuito. E o curto-circuito é o quê? O nome já está dizendo, um circuito curto. Então veja que quando colocamos aqui o negativo, o polo negativo e o positivo aqui, nós temos uma circulação de corrente elétrica, no caso os elétrons, né? Que caminham do negativo para o positivo. Eles estão aqui acumulados de um lado, quando a bateria está carregada, eles estão louquinhos para voltar para a casinha deles, que eles saíram dos átomos, né? E separaram no momento que houve a carga da bateria, a eletrólise, né? Então agora eles querem voltar para cá. E a gente usa essa carga louquinha para sair do negativo e ir para o positivo, colocando lâmpadas, motores, ligando injeção eletrônica, resistores de aquecimento, uma série de coisas. Muito bem, mas por que não pega fogo igual aconteceu no começo? Porque é o seguinte, aqui eu tenho uma resistência. Tanto numa lâmpada, tanto num motor elétrico, num ferro de passar roupa, seja no que for, existe uma resistência. E essa resistência vai consumir essa carga da bateria conforme a sua, conforme a potência do dispositivo e conforme a sua resistência. Então vai consumindo aos pouquinhos. Por exemplo, vamos supor que essa lâmpada consuma 1 ampere. A bateria tem essa aqui, 45 ampere. A gente vai falar em hora, tá? 45 ampere hora. A lâmpada consome 1 ampere hora. Então ela vai consumindo aos pouquinhos 1 ampere hora, tá vendo? Então, quer dizer, o fio não precisa ser muito grosso. Um fio que suporte pelo menos 1 ampere, tranquilo, não tem aquecimento nenhum. Maravilha. Esse é um ponto. Outro ponto do curto-circuito é que, ainda aqui com a lâmpada na mão, né? Nós temos aqui um circuito para a corrente elétrica percorrer, que vem aqui do negativo, passa pela lâmpada e a carga, então, retorna aqui para o positivo. Então, nós temos um circuito. O curto-circuito seria eu emendar esses dois fios mais ou menos aqui, nesse ponto. Quer dizer, a corrente elétrica, então, não iria passar pela lâmpada. Iria ter um caminho mais curto. Ou seja, um curto-circuito. Tá certo? E com isso, nós teríamos sérios problemas, tá? Como nós vamos demonstrar aqui e falar mais um pouquinho. Então, para a gente fazer essa demonstração aqui, eu vou usar o multímetro. Ele vai ficar monitorando a tensão percorrendo pelo arame aqui. E quando a gente conectar o nosso cabo aqui para curto-circuito, vocês vão ver que vai haver uma queda de tensão. A corrente vai parar de circular pelo multímetro e vai só diretamente pelo curto-circuito. Então, olha só. Então, vamos ligar o nosso multímetro aqui. Aqui junto. E a gente vai medir aqui, ó. Vamos ver como é que tá aqui a nossa bateria. Tá com 12.400 milivolts. 12.39, 12.40. Vou usar o nosso araminho aqui. E vou ligar o multímetro aqui. Continua lá com 12.40. Então, eu vou só subir um pouquinho mais aqui. Então, vamos monitorar aqui, pessoal. Tá lá. Maravilha. Então, agora vamos pegar esse cabo aqui, que tá ligado no negativo. E vamos curto-circuitar. Veja que a hora que eu encostar o cabo e começar a pegar fogo aqui, vai haver uma queda de tensão bruscamente. Ou seja, a corrente vai parar de circular por aqui, ó. E vai circular por onde? Pelo caminho mais curto, que é daqui pra baixo. Opa! Tá saindo fogo aqui. Deixa eu botar meu óculos. Então, olha só. Veja só. Dá uma queda de tensão ali. A corrente para... Então, viram que deu uma queda de tensão. A corrente parou de circular pelo arame, ou melhor, pelo multímetro e passando pelo arame. E foi para o ponto mais curto possível. Mais próximo do positivo. Né? Aqui para fechar o circuito. Então, quer dizer, a corrente elétrica escolhe sempre o caminho mais curto. Tá certo? Mais uma coisa bacana nesse teste aqui, é que o nosso cabo serviu como um condutor aqui, claro. E o nosso arame serviu como um fusível. O trabalho do fusível é exatamente esse. Não deixar pegar fogo no meu circuito elétrico e interromper antes de pegar fogo em tudo. Então, veja a importância de você colocar um fusível corretamente, quando você vai trocar de uma caixa de fusível, né? Uma caixa de distribuição quando queima, de uma bomba de combustível, de um carro, quando queima do farol, seja lá do que for. A importância de seguir exatamente como a corrente, né? De consumo, tá certo? Daquele circuito em si. Então, aqui veja que... Por que aconteceu isso, né? Porque como a lâmpada oferece uma resistência, ela vai consumir apenas aquele um amperzinho, vá, que tá consumindo ali. Mas a hora que eu coloco o cabo diretamente aqui, ele tende a pegar fogo. Por que isso, né? Porque aqui não oferece nenhuma resistência. É praticamente um cabo, né, direto. Tem uma resistência? Tem, mas nossos equipamentos não conseguem nem medir, né? Então, a resistência... Pra gente, vamos considerar a resistência zero. Então, os 45 amperes, eles querem passar de uma vez pra cá. Se transferir de uma vez pra cá. Já que eu não tenho uma carga consumindo. Minha carga virou o meu cabo, que não, né? Que acabou esquentando, né? E queimando aqui, derretendo o arame de solda que a gente tava fazendo aqui. Então, toda a carga quer passar de uma vez pro outro lado aqui. E o que vai acontecer? Como o nosso cabo é fino, o arame é fino, vai virar assim, vai dar um curto circuito e acaba... Pode pegar fogo. Pessoal, é muito perigoso fazer esse tipo de teste aqui, tá? Como eu já disse antes. Tá certo, pessoal? Deu pra tirar algumas dúvidas aqui? Olha só, esse tipo de teste, esse tipo de assunto, e muito mais sobre eletricidade, a gente tá com o nosso curso, né? A partir de 1º de junho, né? 2019, a gente tá com o curso EAD, curso online, falando sobre eletricidade, corrente alternada, contínua, pulsada, sobre escalas do multímetro e muito mais. Bom, e quem quiser adquirir o nosso curso online, né? De eletricidade e multímetro, a gente vai deixar aqui embaixo, né? Do vídeo, aqui na descrição, o link que te leva a um vídeo explicando sobre o curso online, tá certo? Aqui no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Deixa eu ir embora, pessoal? Vale um joinha bacana esse vídeo, né? Então, é assim, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que é inscrito, meu muito obrigado. E não deixe também de cadastrar seu e-mail, né? No site da horágio.com.br. É o segundo link aqui embaixo. O legal de cadastrar o e-mail, a gente tem um banco de dados, né? Que a gente armazena os e-mails. Pra quê? Qual a vantagem de eu mandar meu e-mail pra horágio? É que assim, sempre que há uma promoção, um straight tail, alguma coisa diferente, né? Alguma coisa promocional de algum curso, a gente envia primeiro pra quem tiver os e-mails cadastrados, tá certo? Então, é como desconto, cupom de desconto, esse tipo de coisa. Show de bola? Então é isso, pessoal. Nosso vídeo termina por aqui hoje. Dá aquele joinha bacana. E mais uma vez, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Show de bola? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, fui!